UFMA, UFMA, construindo todo dia, a universidade que a gente quer. UFMA no dia mundial sem tabaco. Na segunda-feira, 31 de maio, a universidade realizou a campanha Corte esse mal. Cada pequena mudança faz uma grande diferença. Um alerta sobre as doenças e mortes evitáveis relacionadas ao tabagismo. Fica a dica, abandone o cigarro. Terça-feira. Junho começou com a Semana do Calouro de Medicina 2021.1. Em destaque a tradicional cerimônia do jaleco, com oficinas científicas, ações solidárias e a entrega da vestimenta aos calouros, representando os estudos e o comprometimento com a profissão. Menos burocracia no serviço público. Quarta-feira, a UFMA anunciou a implantação do SEI. O Sistema Eletrônico de Informações permite transferir a gestão de processos administrativos para o meio eletrônico. O SEI vai ser implantado na UFMA em 1º de julho. Na quinta-feira, aconteceu o curso de Prospecção Tecnológica, Importância Estratégicas e Plataforma de Busca. A comunidade acadêmica ganhou novos conhecimentos sobre prospecção tecnológica por meio da elaboração de estratégias de busca em plataformas. Sexta-feira, continuam abertas as inscrições para o 44º Festival Guarnicê de Cinema. O evento vai rolar de 17 a 24 de setembro deste ano, com mostras competitivas de curtas, longas, reportagens, filmes publicitários, videoclipes e curtíssimas. Inscrições até o dia 7 de julho no site guarnicê.ufima.br. Cerimônia do Jaleco na Semana do Calouro de Medicina 2021.1 Implantação do SEI, o Sistema Eletrônico de Informações. Inscrições abertas para o 44º Festival Guarnicê de Cinema. Essas e outras notícias você confere no portal e nas redes oficiais da Ufima.